Como que vocês apoiaram um cara que fala que torturador é herói? Eu quero saber realmente a opinião do Santos. Contrato, 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 você compre contrato de qualquer coisa. Eu não vou ficar decorando todos os contratos. Não, mas você quer saber o que você está dizendo. Exatamente. Tem uma acusação, quer acusação... Fala pessoal, mais um ano participando aqui do Anime Summit em Brasília. Vamos ver o que tem de bom nesse ano. O que a gente tem hoje aí da galera, quais são os melhores cosplayers, quais são os animes que o pessoal está assistindo e está vestindo aí, quais são as bandas que vão tocar. Parece que mais tarde também vai ter o Endel Bezerra, o dublador do Goku. Então o dia vai estar bastante legal. Vamos acompanhar aí. É o seguinte, agora a gente vai encontrar o embaixador T.J. Hayashi. Estão falando que ele está de cosplay, eu estou curioso para ver o Hayashi de cosplay. A gente vai mostrar qual foi o cosplay que o embaixador veio hoje aqui no Anime Summit, aqui na abertura. Ele chegou, ele chegou? Chegou e está de Goku. Está maravilhoso. Vamos lá ver. Gostei, gostei do cosplay. Muito bom. Muito bom. Eu falei que o próximo tem que ser você, T.J. Não, você é fã de Dragon Ball? Sim. Obviamente, neste ano, Dragon Ball. Ah, muito bom. A próxima vez a gente combina a fazer o cosplay junto. Sim, sim, sim. Se você vier de Goku, vem de Vegeta. Na primeira vez a Tanjiro de Demon's Reia. Segunda vez, no ano passado, One Piece. E este ano, Dragon Ball. E o One Piece qual o personagem? Este é Luffy. Luffy. Quais animes o senhor gosta? Oh, é, eu gosto também, né? Dragon Ball e Demon's Reia. Estou também aproveitando novos animes com o meu filho. Ah, tá bom. Este ano saiu o novo filme de Demon's Reia aqui no Brasil. Boa tarde a todos. Prazer, daqui mais um ano no Anime Summit. Quero cumprimentar, agradecer a organização do evento pelo convite. Cumprimentar a todos os autorizados na figura do nosso embaixador Hayashi-san. Que, aliás, me surpreendeu de estar fazendo o cosplay de Goku. Até me... Eu até me... Me comprometo aí com ele. Da próxima vez que estiver participando da anime-san, Tinta a gente combinar o cosplay. Porque vem também vestido. Eu, pessoalmente, meu preferido é One Piece. E no ano passado o embaixador colocou que veio vestido de Luffy. Estou acompanhando Jujutsu, Kaizen e outros também dessa temporada. Dizem que é um prazer estar participando aqui mais um ano desse evento. Que, pessoalmente, assim, não falando como deputado, mas como pessoa, Gosto muito da cultura pop japonesa. Gosto da cultura tradicional japonesa. Gosto da culinária japonesa. É sempre muito legal estar comparecendo em eventos de mangá, de anime, De cultura japonesa, de maneira geral, dos festivais do Japão. Então, só um recado breve aqui. Todos se divirtam aí. Da última vez que eu vim, fui no Anime-Q assistir o desfile de Cosplay. Viu o Guilherme Briggs, que veio, se não me engano, no ano passado. Ano retrasado. Esse é o Vigua Interwezerra também, que é a nossa lenda aí. O nosso regulador do Goku. E agora está no plano Sanji também, no One Piece. Então, prazer estar aqui participando. Um abraço para todos. E aproveitem o evento. Obrigado. É um, dois, três. Muito obrigado. Então, essa foi a cerimônia Kagami Ibiraki. Aqui no... Cara, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Eu vejo você aí no YouTube, eu vejo você, vejo a Amada, vejo o Guto. Bom, pessoal, tem um parça aqui com o Cosplay brabo de Mr. Satan, só que ele é japonês. Então, eu vou tentar meter aqui um Nihongo brabo aqui, pra ver se eu tô falando direito e se ele tira uma foto comigo. Então, aprendam, quando você quiser tirar uma foto com o japonês, você fala Shashin Onegai Shimasu. Aquele yakisoba gené, né, deputado? Lógico, mas tem yakisoba no almoço aqui, é sempre bom. E depois vem alguma sobremesa japonesa aí pra gente comer. Lá, tá rolando campeonato de Free Fire, famoso FreeFaz. E sempre bom lembrar, nós aprovamos aí no Congresso Nacional o marco legal dos games, pra garantir segurança jurídica, redução de tributação, pra garantir que a gente possa utilizar nas escolas, nos hospitais, os jogos eletrônicos. E tá prestes aí a ser sancionado, ou se for vetado, alguma parte for vetada pelo Presidente da República, a gente derruba o veto no Congresso Nacional, mas acho que vai ser sancionado, mesmo porque a votação foi praticamente por unanimidade, e a gente vai estimular, não só os desenvolvedores, os jogadores, essa indústria que gera centenas de milhares de empregos e é bilionária, mas também os atletas de esportes aí. Recentemente, aliás, eu tive a convite da Ubisoft na final, no Campeonato Mundial de Rainbow Six, lá no Jornal da Ibirapuera, e aqui rolando o campeonatinho de Free Fire. Tu é bom no Free Fire, deputado? Não, sou péssimo. Na verdade, jogos de tiro de maneira geral, costumam ser muito ruim. Estão estancando, pessoal. Estão saindo nas espadas e nas lanças. Depois de ver tamanha violência, acho que eu vou propor o Estatuto do Deslançamento. Vai tirar as copiões do bolso hoje? Cara, acho que não. Eu estou num momento de austeridade, de ajuste de gastos. Cumpriu o teto. Quer dizer, não existe mais teto. Aí, pessoal, essa foi a participação no Anime Summit nesse ano. É sempre um prazer participar. Nessa semana coincidiu, né, porque eu sempre, toda semana, estou voltando para São Paulo, mas nessa eu fiquei aqui em Brasília porque justamente temos um evento aí do MVL de Brasília no dia de hoje e aí eu acabei ficando, mas a gente ainda se encontra aí em São Paulo, no Festival do Japão, no Anime Fest, no Anime Dreams, na Brasil Game Show, na Gamescom. Vamos comparecer aí em todos os eventos e a gente se encontra lá. Valeu! Estamos no happy hour aqui do MVL de Brasília, vamos ter um papo com o pessoal. Está lotado, aliás, toda essa ala aqui, pegamos no Falso Emanuel da Zazua. É tudo pro evento. O pessoal trazendo as valetes aí, também está tendo venda de livro aqui atrás. Estão autografando. Muito bom o evento aí. Vamos que vamos. Em 2018, vocês apoiaram o Bolsonaro no segundo turno, correto? E vocês depois romperam. Não estou falando que vocês são bolsonaristas nem nada do tipo. Mas, em 2016, ele já tinha falado que o Pustra era um herói. Como que vocês apoiaram o cara que fala que torturador é herói? Posso falar uma coisa? Baita questionamento. Eu acho, de fato, que é o seguinte, quando o Bolsonaro, em 2018, ele começou a sinalizar não, não é bem assim, trouxe o Moro da Lava Jato, trouxe na época o Paulo Guedes, que a gente achava que era menos liberal, ele trouxe o Mourão das Forças Armadas, o que mais que ele trouxe? Ele juntou uma galera e a gente falou, bom, cara, fez uma colisão. Aparentemente, o cara está indo para o lado do bom senso, diferente do Haddad, que, a nosso ver, é do partido mais corrupto da história do Brasil. Então, a gente fez uma opção. Gostamos da opção? Não. E mesmo no discurso de 2016, eu mesmo gravei vídeo contra o Bolsonaro. É verdade. E ele se fodeu o bilanço disso. Você lembra quando? Foi? Tanto contra ele, no Henrique Aperroni, como contra também o Jean Wyllys, que tentou cuspir no Eduardo, e cuspiu no outro deputado que não tinha nada a ver com a história. É mesmo? É. Era isso? Não, tem mais também. Um questionamento que eu fiz para o Carmeão Segurança. Aí. Vocês, o Temer assumiu, vocês apoiaram o Temer, correto? Apoiaram. Apoiaram a reforma, apoiaram a reforma, apoiaram o governo Temer, né? Não vamos ser, também, hipócritas, nem nada do tio. Aí, começaram a sair um escritóriozinho aqui, não sei o que, e falaram, vamos para as ruas pedir a renúncia de Temer. Sim. Lembra disso? Não, eu lembro. Você lembra? Eu lembro bem, sabe o que foi isso? No dia do lançamento do filme do Plano Real. Sim. A gente estava entrando no cinema, papapapapá, nem assistia um filme por causa disso. Aí, depois, vocês voltaram atrás. Não foram para as ruas pedir a renúncia do Temer, né? Aí, hoje em dia, vocês chegam no Congresso de vocês, vocês são um movimento que não apoia o corrupto, que não enaltece o corrupto, chegam e botam presidente e poeta Temer. E, ao mesmo tempo, fazem memes também, Temer é o melhor presidente. O que vocês acham disso, tipo? O que vocês acham disso? Mas eu acho, de fato, que o Temer foi o, se não o melhor, eu diria que ele foi o melhor presidente desde a redemocratização até agora. Mesmo todos os escândalos de população. Explica o escândalo dele. Ó, vou pegar a denúncia que ele teve que passar no Congresso. Foram liberados bilhões para não passarem as denúncias. A denúncia dele era sobre o esquema da JBS, não era? Não. Era sobre qual? Era sobre o Porto Santos. Porto Santos, tá aí. Porto Santos. E aí, mesmo com isso? Não, mas explica, o que era? A denúncia do Porto Santos era sobre os contratos. Por que? Do Porto Santos? Porra, aqui, contrato, contrato, você compra o contrato de qualquer coisa. Eu não vou ficar decorando todos os contratos. Não, mas você quer dizer o que você está dizendo. Exatamente. Tem uma acusação, que a acusação é séria, que a acusação é meio fundamentada. Eu acho que não. Você acha que a denúncia não é séria? Você quer debater a denúncia? Você nem conhece o senhor de denuncia. Tô perguntando pra você. A denúncia é séria ou não é? Não. Não é séria pra você? Não. Então, beleza. Então, o Temer nunca teve um governo corrupto. É isso que você afirma. Ah, eu não posso dizer. Não, o que é isso? 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 Não, o Temer não. Não teve um governo corrupto, não. O governo do Temer não foi corrupto. O GDL Vieira Lima, como ministro. Vamos lá. Eu não disse... É o que eu acabei de falar. Eu não disse que o governo foi corrupto. O que eu disse é que a denúncia que você citou, ou se você possa falar na segunda denúncia também, não tem fundamento. Agora, que tem a corrupção do GDL que você acha que ele é preso, óbvio. E isso foi a corrupção do governo do Temer. E aqui, só deixando bem claro aqui pra você. Estou fazendo questionamentos que nem o primeiro que você... Até você olhou e falou, é, é, vai. Estou fazendo questionamentos que eu quero saber realmente a opinião. É Bernardo o seu nome. Isso, Bernardo. Eu achei que foi você que fez o público Nicolás. Ah, Nicolás Chupieta, foi. Eu achei, velho. Você ia causar, gritava, pô, você tá indicado aí. Não, mano. Meu projeto aqui, ó. E explicando pra vocês também. Nunca fui às ruas, inclusive discordo muito de vocês disso, pra humilhar manifestantes. Tipo, já chega gravando. Eu fui na Paulista no 7 de setembro de 2022. Eu também. E cheguei e... Não, não. E questionei a galera. Não, é boa. É boa. Manifestante pra mim. Aponhador de Bolsonaro. Pô, eu tenho amigos que são bolsonaristas. Tenho amigos que são do movimento de vocês. O Luiz Fernando, o Vitor, o Pihar. Mas aí, ó. Meu projeto nunca foi ridicularizar as pessoas. Agora, os líderes, beleza. Aí os líderes a gente pega mesmo. Nicolás Chupieta, pô. Bora, Chupietinha. Tá me processando aí. Vocês acham certo também o cara mandar me prender? Não, ele mandou me prender porque eu chamei ele de... Mandou me prender porque eu chamei ele de Nicolás Chupieta. Não, ele mandou me prender mesmo. Lá dentro ele... Não, ele mandou me prender ele na juiz, caralho. Por que ele mandou te prender? Não, tu não chegaria pra alguém... Ele pediu, ele foi. Tava lá, manda eu prender esse aí, não sei o que. E os outros deputados, inclusive aquele que tomou o tapão e chorou lá depois. É, tava lá. Chorou no plenário. Isso, esse mesmo. Chorou, tava lá atrás mandando me prender mesmo também. Uns deputados falaram que eu te acredito ele fisicamente. Eu já passei por isso. É, eu já passou por isso, sabe. Mas meu projeto nunca foi ofender. São questionamentos válidos. Inclusive, eu queria saber também... Só, você é mais de esquerda. Você não é bolsonarista. Não, não. Você é mais de esquerda. Isso. Eu sou desenvolvimentista na economia. Sim, mas então você é lulista, não? Não, não. Você é mais cirista. Sim, eu tenho certeza. Descordo de várias coisas, eu também creio. Vocês discordam de pessoas que vocês votaram, mas votei no circo, no primeiro turno. E eu queria também saber a questão, eu achei que aquela Amanda ia estar aqui, né, pra explicar o auxílio dela. Não, eu não, a Amanda pegou o auxílio. Ela pegou o auxílio, sim. Mas vocês não acham meio incoerente, assim, de tipo... A gente é com o quê? A gente quer botar o auxílio? Não, a favor do auxílio, mas pessoas, assim, por exemplo, tem carro. A Amanda tinha um carro. Não, o Claudel foi prendido com o banco. É, exatamente. Ela tinha um Fox, ela tinha um Fox 2000 e, sei lá, né? É, esse Fox aí mesmo, vocês não acham que é, tipo, meio incoerente, tipo, uma pessoa que fala... Quem tá sem renda? Ela não tinha renda nenhuma, nenhuma, tinha falido, incompetência dela, então. Não, não, não. A empresa dela, a empresa dela, a empresa foi uma fita de DVD em arquivo eletrônico, ou fita de VHS em DVD. Cara, deu a pandemia, acabou, faturamento zero. Ela tava passando fome, tanto que ela não conseguiu passar nem pagar as parcelas da casa dela e o carro dela foi perdido. E você acha certo também processarem quem chama ela de dama do auxílio? Aí, não, mas ela não processou. Ela falou que ia processar. Ela falou que ia processar todo mundo. Ela falou que ia processar todo mundo. Ela processou quem disse que ela recebeu o auxílio ilegalmente. Aí sim, aí sim, é a calúnia. Ela postou falando que ia processar que ele tava chamando ela de dama do auxílio. Não, não, não. Ela postou isso. Quem faz, quem dá apelidinho, tem que ficar na vontade, porque quer dar apelidinho não tem problema. O que você não pode é imputar crime. Por exemplo, uma vez inventaram que eu fiz rachadinha no meu gabinete. Aí fizeram, mamãe, tá cheio. Você fala, é um apelido. Não, peraí, mas é um apelido que me imputa o crime. Mas é um meme, não é? É um meme. É um meme, mas como não rodou? Vocês fazem memes, vocês já fizeram muitos memes. Não, mas é fundamentado. Mas é a mesma coisa do Janones, você viu o tanto de meme aí que tem do Janones rachei. Ele não foi condenado. Eles acham que é o mesmo quesito. O Janones pode processar. Claro. Você não pode cutar crime em alguém se essa pessoa tem uma condenação. Não pode. Você foi condenado agora. Por quê? O fake news contra o Willian Calegaro. Foi condenado. Não, não. Foi o seguinte, eu fui ler um negócio, eu fui burro, fui burro. Em vez de eu ler o quanto ele gastou, eu leio o limite. Beleza. E acusou. Não, não acusei. Falou que ele tinha gastado 3 milhões na campanha. Sim, isso não é acusação. Eu falei, isso não é crime. Eu falei assim, ele... Não, é fake news. Não, vamos lá. Falar que uma pessoa fez uma coisa, não é acusou. Ele gastou 3 milhões, mas ele não tinha gastado 3 milhões, ele tinha o limite. Beleza. Agora estou recorrendo. Beleza. E se eu perder o quanto? Fazer o quê? Eu fui condenado. Cara, já aconteceu, né? Eu perdi a primeira instância. É, eu fui julgado. Na verdade, você não pode dizer, por exemplo, você não pode fazer acusação para ele. Essa condenação não serve para você fazer acusação contra ele. Mas eu só comentei um caso dele. Não, sim, calma, eu vou dizer, eu estou só exemplificando aqui. Eu espero, de verdade, que esse movimento não me processe por nada que seja falado. Para mesmo que você fosse processado, é só se eu não cometer crime que não tem porquê esse movimento. Agora eu vou ter uma pergunta no âmbito da economia. O Haddad é muito criticado pelo campo progressista. Acredito em que não. Eu vou fazer só mais um, que a gente vai fazer o evento. Pode ser? Escolha porque não tem nada. O que vocês acham do arcabouço fiscal? Que é uma política, querendo ou não, de austeridade fiscal. Eu acho péssimo. Eu acho que uma política de austeridade fiscal, primeiro, ela é baseada na arrecadação. Em nenhum lugar do mundo funcionou um arcabouço fiscal baseado na arrecadação. Era sempre do ponto de vista da dívida ou do ponto de vista do gasto, que é o que a gente vê no mundo desenvolvido. E o outro ponto é que, num arcabouço fiscal, você deveria colocar um limite para os gastos, sem estabelecer um piso de gasto, que foi o que a banda inferior do arcabouço fiscal fez. Tá, beleza. Então, mesmo sendo uma política de austeridade fiscal, assim, que é contra o PT, você está recebendo... Mas é baseada em arrecadação, né? Por mais que você buscar equilíbrio de contas públicas baseado na arrecadação, não é o que a gente acredita. A gente acredita em buscar o equilíbrio das contas públicas através do gasto, do corte de gasto, e da qualidade do gasto. É uma visão ideológica diferente. Então é isso. Valeu. Olha, eu queria parabenizar vocês aí, achei que a treta... E com ele ali foi mais pegada. Ah, calma. Mas é isso aí, olha. É um prazer aí, tamo junto aí. Galera do MBL, me siga lá. Me siga lá, bem moreira DF. Tamo junto. E eu quero, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, quero um X1 com esse cara aqui, quando lançar o DBZ Sparking Zero. Desenvolvimentista contra o Liberal. Fechou. É isso. Eu realmente estou surpreso, porque Brasília colocou mais gente do que muitos estados que a gente... O Brasil não é um estado, mas do que muitos estados que nós fomos, eu não é um estado. Isso aí, eu não é um estado. Nós nunca tivemos tanta audiência, nós nunca tivemos tantos pré-candidatos, nós nunca tivemos tantos militantes, nós nunca tivemos tantas pessoas levando a bandeira do MBL pra frente e lutando ao nosso lado. E essa é uma razão pra gente procurar, né? Não à toa, não à toa a gente está vivendo esse momento, a gente está colhendo os frutos de ser coerente, a gente está colhendo os frutos de estar aqui. Cada um que está aqui, como o Jota colocou, da gente ser irmão, é porque vocês sabem disso. No pior momento de cada um de nós, cada um de nós estava ao lado pra defender, cada um de nós estava ao lado pra erguer, cada um de nós, ninguém ficou aqui fazendo cálculo político. Ah, eu não vou ficar definendo o remônio nisso aqui porque, ah, eu vou perder voto, ah, eu não vou ficar definendo o remônio nisso aqui porque eu vou perder voto, ah, eu não vou ficar definendo o remônio nisso aqui porque eu vou perder... Ninguém ficou fazendo cálculo político. Todo mundo aqui tem convicção, tem valor, tem princípio, tem humildade. Está lado a lado na trincheira e sabe quem está tomando tiro do seu lado e sabe quem é que vai estar lá nos momentos mais difíceis. Quer dizer duas, três coisas pra vocês. Primeiro, todos os nossos pré-candidatos vão ser eleitos. Essa é a primeira coisa que eu quero falar. A segunda coisa que eu quero falar pra vocês, nós vamos caçar o Glauber Braga. E a terceira coisa que eu quero falar pra vocês, que o plano do MBL vai dar certo e o meu plano pro MBL não é, ah, o MBL vai ter o presidente da república. Não, eu não quero que o MBL tenha o presidente da república. Quero que o MBL tenha o presidente da república, o presidente supremo, o presidente da câmara e o presidente do senado. Olá pessoal, tudo bem? Terminou o nosso dia aqui com o Happy Hour do Movimento Brasil Livre em Brasília. A gente esteve aí mais cedo no Anime Summit e agora finalizando aqui o dia nesse Happy Hour. Que loucou, estou muito feliz, muito animado com a quantidade de pessoas que vieram aqui, com as boas perguntas que foram feitas. Tivemos inclusive uma participação especial aí de um cirista que veio questionar a gente, vocês vão ver aí, devem ter assistido o mini debate aí que a gente teve. E é isso aí, obrigado por todos que compareceram, obrigado por toda a força e aí a gente vai para os próximos eventos do MBL aí ao redor do Brasil. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL e vai poder ajudar o MBL.